Música I feel like a demon I feel like a monster I, I feel like a monster I feel like a demon It's just beneath the skin I must confess that I feel like a monster Fala aí gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite E dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10 E dessa vez vai ser um vídeo dando uma notícia Assim, uma certa notícia que eu recebi agora pelo Otávio Foi o Otávio que descobriu sobre isso E é o que? É sobre três novos aliens que são oficiais, só que não apareceram na série E sim comerciais, no comercial do Band 10 Acesso Total Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Antes de começar o vídeo eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês Provavelmente o Band desse comercial é do Universal Alternativo Por quê? Veja bem, porque aqui tem uma parte do comercial no começo Que é mostrado o Band clássico, o Band da série clássica e a Gwen da série clássica E tipo, o Ben ele tava lutando contra um DNA, o DNA foi lá sequestrar a Gwen Aí o Ben foi defender ela E tipo, o DNA foi uma ideia que só foi posta no Alien Force e não na série clássica Eles nem sonhavam em ter DNA naquela época Então, isso provavelmente é um universo alternativo Até porque quando o Ben se transformou no Alien É o símbolo do Omnitrix no peito dele Aqui, ele ficou com um símbolo verde Quando ele se transforma fica branco Então, isso é mais um indício Mas, vamos nessa Primeiro Alien é o Bob Abolha Não bem, assim, ruim E ele é um Alien pior ainda Tipo assim, não O visual dele até que é interessante um pouquinho mais O que ele faz, não? Ele é tipo, vai pra lista dos Aliens inúteis Por quê? Porque aqui Tipo, ele não tem praticamente quase nenhum poder A única coisa que ele faz é que ele é lento, né? E é grudento Na wiki diz que ele é grudento Ele tem uma pele grudenta E tipo, ele não é nada semelhante a uma bolha, né? Não sei nem por que o nome dele é esse Por quê? Porque ele é mais baseado em uma lesma, né? Tipo, uma lesma venenosa, sabe? Vou deixar o nome aí na descrição de uma espécie de lesma venenosa E tipo, ele pode ser baseado nela, né? Só que de jeito mais cartunesco Deixa tudo mais bonitinho, né? Mas, pode ser, né? E se explica Porque ele é tão lento e até grudento, né? Mas, a aparência dele até que é um pouco interessante Provavelmente é baseado em uma espécie de lesma marinha, né? E uma espécie de lesma terrestre Pelo menos na minha opinião, né? Mas, é isso aí Vamos pro próximo Próximo alien é o Planta Apocalipse Esse eu gostei, viu? Esse eu gostei Ele parece ser um alien pequenininho Fofinho, uma flor, né? Uma flor, coisa frufru e tudo mais Não se engana, viu? Porque ele tem um poder aterrorizante Tipo, os poderes dele são o quê? Ele tem uma gula Que nem o glutão e o bezo Só que ele não controla E, tipo, quanto mais ele come Tanto orgânico como inorgânico Qualquer comida Qualquer coisa que ele comer Essa comida vai fazer com que ele cresça, né? Ele cresça de tamanho Vai ficar maior, maior, maior Até chegar A ficar maior que a terra, né? Vai ficar lá no espaço, né? Tudo Provavelmente ele pode sobreviver ao vácuo do espaço, né? Só uma hipótese, né? Por quê? Porque ele consegue ficar pra fora da terra, né? Como está no comercial E tipo, ele é um alien bem sinistro Tem algumas partes do comercial Dá pra ver que ele é bem sinistro Quando ele come as... Fica devorando as coisas e tudo ali Provavelmente é baseado no Pokémon E em planta carnívora Por que Pokémon? Por que? Por que existe esse Pokémon aqui Que se chama Sanflora, né? Que é Pokémon tipo Sol Pokémon Sol E também esse Pokémon aqui Chamado Belossom Que é um Pokémon Flor, né? Se assemelha por quê? Por que ele na sua forma Pequenininha Pra ver Ele é uma flutuquinha Fofinha Mas quando ele tá na sua forma Quando ele come uma coisa Fica na forma agressiva Fica muito burro E muito semelhante A uma planta carnívora, né? Porque ele fica com um dente assim, né? Quando ele tá comendo e tudo Fica bem assustador Bem sinistro E tipo, ele... Ele pode ser um alien útil, né? Pro bem Por que? Porque, assim... Sei lá Ele pode... Ele poderia ir pra um planeta aí, né? O bem desse universo Ele poderia ir pra um planeta Pra poder treinar, né? Treinar muito bem o alien É um planeta inabitado, né? Não invés de ninguém Pra poder crescer e tudo, né? Controlar esses poderes Porque aqui parece que ele faz isso Sem pensar, né? Assim, não é que ele é burro e tudo Não, é provavelmente Porque aquele... O bem não sabe controlar os poderes deles Assim como ele não sabe controlar O Blitzwolf no começo, né? Da série clássica, né? Também o Rath Ele ficava com raiva e tudo, né? Mas por quê? Porque eles agem com instinto, né? Mesmo eles sendo aliens E tendo raciocínio Eles também agem por instinto de alien, né? Então... O planta apocalipse vai mostrar isso, né? Até porque o nome dele já diz tudo, né? Ele é uma planta que... Quando ele come, come, come Pode fazer um apocalipse em todo mundo, né? Então... Ele é um alien um tanto perigoso Mas bem interessante, né? Se o Benhassen tivesse o Omnitrix Super atualizado É... 100 vezes melhor até Ele poderia encontrar ele de boas Então... É esse o alien E bora pro próximo É... Mas antes Eu quero dar um recado Pra um cara da Amino É... Getos Se você estiver vendo esse vídeo Eu peço que você Arrume os favoreços Sobre esse alien Porque aqui... Ele é um alien oficial, rapaz Tem que... Arrumar o bagulho lá na Amino É... Foi o... O Otávio Que me mandou eu dar esse recado Então... Ah, cara Arrume esse alien Nos seus favoreços Porque... Se ele está pedindo É porque é pra fazer mesmo É... Mas se você é um recado Rápido Vamos voltar E por fim Antigrave Tesla Ele é um alien É... Semelhante ao Zenith O Zenith Que é um personagem De um universo Que é tipo Um apresentador Do jogo Mais... Mais delicioso Que é um programa Bem conhecido Dos extraterrestres No qual ele é um alien Assim como ele Ele é baseado em humano Ele é humanoide Só que... Não se engana Só porque ele é semelhante Quer dizer que eles são Da mesma espécie Né? Porque... É... Ser semelhante a uma coisa E ser da mesma espécie É outra Os Sayajins mandaram lembrança Mas é mesmo E... Até porque... O Zenith não mostrou Todo mundo mesmo O poder estilo Por causa que o poder Do Antigrave Tesla Ele pode fazer Tem poder sementar O Grave Ataque Isso sim Só que ele meio que Cria um campo Gravitacional Né? E sobre ele mesmo Não sobre os altos Mas é sobre ele mesmo Só que o Ben Não sabe controlar ele direito Então ele meio que... É... Saiu flutuando Lá e... Claro sim Não deu certo Né? Ele fez feio Lá Ele saiu Ficou meio desorientado E... Pode ser Né? Não sei Nunca é certeza Porque não é oficial Né? Não foi os criadores Que me disseram Que deixaram lá na wiki Mas... Ele tem uma certa semelhança Igualmente o... Planta Apocalipse Eu não sei Né? Se ele é realmente Baseado no... Sanflor e no Belossomo Mas... Tá aí, né? É... Então esse foi o vídeo Né galera? Espero que vocês tenham gostado Né? Desses... Três novos aliens Que aqui tipo Nunca apareceram na série Mas... Estão aí É... Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixar aquele like Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza? Também tem que dar Todo o crédito Pro Otávio Né? Porque foi ele que pesquisou Tudo esse negócio Desses três novos aliens Então tem que Agradecer a você Mais E... Também vou falar um pouco Da Amina Né? Para você que não conhece Ben 10 Amino É... Baixe lá o aplicativo No seu celular E pesquisa lá Ben 10 RPG Né? Que é um dos melhores Dos melhores aminos De Ben 10 Né? Lá tem Vários fanarts de Ben 10 Tem grupo Né? Para conversar sobre Ben 10 E eu vou Estar deixando o link Desse vídeo aqui Lá no grupo Chamado Colisão Né? Que é um grupo Onde Debate Né? Sobre aliens Sobre esses aliens Esses fanarts de aliens Né? Até os Ultra Supremes Que eu falei no outro vídeo Que você não viu Deixar aí no card Né? E vários aliens As fanmates Que eu trouxe aqui no canal Foi de lá Que eu tirei Né? Que o Otaf Me mandou Então É isso Falou E tchau 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 Se inscreva no canal.